O projeto de lei da Câmara nº 78, 2015, não terminativo, altera o artigo 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Ordem dos Advulgados do Brasil, Autoria Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relatoria Senador Romero Juca, Relatório favorável ao projeto com uma emenda de redação que apresenta. Concedo a palavra ao Senador Romero Juca para proferir o seu relatório. Sr. Presidente, esse é um projeto extremamente importante, é um projeto que tem sido trabalhado pela OAB, foi apresentado um projeto parecido com esse aqui no Senado por mim, foi apresentado também pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, terminou o deputado Arnaldo Faria de Sá andando mais rapidamente, e é um projeto que garante a assistência jurídica, judicial, nos inquéritos em qualquer tipo de ação onde alguém esteja sendo acusado que seja garantida a presença do advogado. Portanto, algo extremamente importante. Qual o ponto? Havia, no inciso 21, uma prerrogativa, aliás, duas prerrogativas, que seria para o advogado apresentar razões e quesitos, que isso é válido, mas havia também uma prerrogativa do advogado requisitar diligências durante o período até de informação. Isso gerou uma certa celeuma com o Ministério Público Federal. Então, nós construímos um acordo com o Ministério Público Federal, com a OAB e com o governo. Eu apresentei uma emenda de relação no inciso 21 e coloquei em dois itens, itemizei os dois pontos. O A, apresentar razões e quesitos, e o B, requisitar diligências. O acordo é que o item B seja vetado. Portanto, nós vamos garantir a presença do advogado. O projeto não volta para a Câmara e haverá o veto no inciso B, exatamente atendendo o Ministério Público Federal, a OAB e também com a participação do governo. Esse é o relatório. Voto pelo projeto com a emenda de redação apresentada. O relatório está em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Presidente, pela ordem. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1, CCJ, de redação. A matéria vai ao plenário. Em votação à urgência, os senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram.